O Alerj Entrevista está de volta conversando hoje com o deputado Carlos Osório. Deputado, no bloco anterior nós falávamos sobre essa questão do incentivo para a indústria do petróleo para trazer investimentos para o Rio de Janeiro. Por outro lado, aqui na Assembleia Legislativa foi instalada uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a questão da sonegação fiscal no Estado, que é um tema muito importante no meio dessa crise econômica que o Estado vive, porque a gente precisa buscar recursos de todas as formas. De que maneira essa CPI pretende agir, até no sentido de tentar solucionar algumas dessas questões e reaver esses recursos? O tema da sonegação para nós é central. Você, cidadão, sabe que o Rio de Janeiro está quebrado e não é possível sair da crise sem um ajuste nas contas. E, óbvio, a sociedade não aceita e não consegue pagar mais nenhum centavo de impostos. Os impostos no Rio de Janeiro já são os mais altos do país. Nós temos uma oportunidade para ajudar no reequilíbrio do Estado, combatendo mais e melhor, com mais eficiência, a sonegação. Nós, na comissão de tributação aqui da Lerj, fizemos várias simulações, ouvimos muitos especialistas e nós estimamos que o valor total de sonegação anual só no ICMS, aqui no Estado do Rio de Janeiro, seja da ordem de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais a cada ano são sonegados. É quase um terço da nossa arrecadação total do ICMS. É uma parte importante da dívida que seria coberta com esse valor. E, coincidentemente, o valor do déficit no orçamento do Estado previsto para esse ano de 2018 é de 10 bilhões de reais. Então, se nós conseguíssemos estancar a sonegação e aumentar a arrecadação em 10 bilhões de reais, nós automaticamente estaríamos possibilitando a melhoria no atendimento à saúde, à educação, à segurança, o pagamento em dia dos servidores públicos. Então, o combate à sonegação tem que ser uma prioridade nesse momento de crise. E nós, da CPI, já estabelecemos um plano de trabalho. Nós vamos nos focar primeiro nos setores que arrecadam mais, ou seja, nos setores que, efetivamente, nós podemos fazer uma diferença encontrando, primeiro, aqueles que são os picaretas, fazendo a separação em todos os setores da economia. Porque é possível que existam grandes sonegadores, né? Exatamente. Nós estamos buscando onde estão os grandes sonegadores primeiro para termos mais arrecadação num curto mais prazo de tempo, num prazo mais curto de tempo para o Estado. E, obviamente, que os setores que nós vamos analisar, nós sabemos, tem bons empresários e maus empresários, como em todos os setores. Quais são os setores prioritários para nós? Setor de combustível. O Rio de Janeiro tem um dos ICMS de combustível mais caros do Brasil. E nós já temos indícios de assonegação nessa área, é brutal. E ela acontece de duas maneiras principais. Uma com assonegação pura e simples, ou seja, venda de combustível sem nota fiscal, enfim, burla no atacado, ou seja, gasolina que é misturada com outros produtos, enfim, uma série de irregularidades no atacado, e aí nós temos oportunidade de realmente fazer a diferença. E nós temos alguns devedores e alguns picaretas nessa área que já são conhecidos. É a gente que entra para sonegar e roubar mesmo. Abre uma empresa, fecha, abre a outra, fecha. Então nós temos que identificar esses e mudar a legislação. E eu tenho dois projetos de lei nesse sentido para punir e impedir que aquele picareta, que é um devedor quanto mais, ou seja, ele abre uma empresa e fecha a outra, e se aproveita da ineficiência do fisco, ele não possa mais operar no Rio de Janeiro. Outra ponta, no caso dos combustíveis, é a fraude na bomba. Hoje, inclusive, teve um caso aqui no Rio de Janeiro, isso é muito recorrente, e isso é quem está sendo roubado diretamente, em todos os casos, quem perde a sociedade. Mas nesse caso, é diretamente o consumidor. Você vai num posto de abastecimento, pede para botar combustível no seu carro, tem lá a marcação 20 litros de gasolina. Só que, na verdade, a bomba está adulterada e você só recebeu 18 ou 17 litros no seu tanque. Ou seja, o cidadão está sendo roubado e o Estado está sendo roubado por conta do recolhimento a menor dos nossos tributos. Também tem um projeto de lei nesse sentido, que pune o posto. Porque hoje a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, descobre uma fraude, ela vai lá e lacra a bomba. Mas o posto continua funcionando com as outras bombas. Se tem um problema, tem que lacrar tudo e tem que fechar o posto. Se nós não endurecermos na punição, e aquele sonegador não ficar com medo que a punição é severa, ele vai continuar sonegando, porque o imposto é muito alto e acaba tendo um incentivo para o mal pagador. E aí a gente tem que contar muito com o apoio da população. Porque para acabar com a sonegação, o maior fiscal tem que ser a população e a população tem que compreender. Porque aquele mau empresário que sonega, ele está tirando o dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública e está roubando o consumidor. Porque o consumidor está pagando o preço com o imposto. Só que em vez de ele pagar o Estado, ele bota o dinheiro no bolso. Por isso que essa CPI vai ser tão importante. E além do setor de combustíveis, nós vamos olhar o setor de bebidas, o setor de cigarros, o setor de telecomunicações, o setor da energia elétrica. Todos esses setores que nós temos alíquotas muito altas de impostos e nós temos flagrantes casos de problemas. E você sabe, o caso de cigarros, por exemplo. Aí a gente tem um outro problema que depois nós vamos ter que discutir, que é a questão da reforma tributária. Todos os estudos no mundo inteiro mostram, quando você começa a cobrar imposto muito alto, acaba não vindo a arrecadação que você espera. Pois a sonegação passa a ser maior do que o potencial de arrecadação. O exemplo do mercado de cigarros é flagrante. A quantidade de cigarro que vem do Paraguai para o Rio de Janeiro e não paga um centavo de imposto é enorme. Porque a diferença é tão grande, e o ganho para o contrabandista pode ser tão grande, que compensa ele arriscar. Então nós temos que trabalhar melhorando a Secretaria de Fazenda. Aprovamos aqui um projeto de 200 milhões de reais para que a Secretaria de Fazenda possa se reequipar. Temos que combater a corrupção de agentes públicos, mais agilidade na justiça. E a LERJ fez muito desse tema. A LERJ aprovou esse ano, desculpe, no ano passado, em 2017, uma alteração na estrutura do Poder Judiciário, criando uma nova vara de fazenda pública, justamente para agilizar os processos contra os grandes sonegadores e contra aqueles que devem ao Estado do Rio de Janeiro. Nós só tínhamos uma vara, milhares de projetos, processos... E esses processos vão sendo empurrados para frente... Vão sendo empurrados para frente... E esse dinheiro nunca chega. E esse dinheiro nunca chega. E aí passa o quê? A sensação de impunidade. E isso estimula mais sonegação. Então eu acho que a LERJ, nesse caso, ela está dando bons exemplos. Temos bons projetos em apreciação, temos uma CPI funcionando, e temos também a questão de melhorar a capacidade da justiça, de ser mais ágil, porque, você sabe, se não existe punição para um determinado crime, o que vai acontecer aumenta a criminalidade. Isso acontece na violência urbana que nós estamos vivendo hoje, pela falência das polícias e pelo nosso sistema judiciário, que permite toda a sorte de chicanas, e principalmente quem tem bons advogados, acaba nunca sendo preso. Isso acontece também na sonegação. Se você não tem investimento, se você não pune adequadamente, como, por exemplo, esse posto de gasolina picareta, não adianta nada lacrar uma bomba, ele continuar vendendo na bomba do lado, a gente tem que fechar o posto. Esse é o caminho. É importante dizer, deputado, o senhor falou sobre essa questão do fisco, vou citar também a questão dos postos de combustíveis, o papel do consumidor também, porque nós, quando abastecemos os nossos carros, muitas vezes a gente não tem essa preocupação, por exemplo, de pedir uma nota fiscal, o pagamento é feito em dinheiro e aquilo não fica registrado, são diversas formas de burlar essa questão da arrecadação. Mas, por outro lado, se é um mercado conhecidamente fraudador, sonegador de impostos, por que o fisco estadual, ou a instituição responsável, não dá conta de fiscalizar, se já é tão notório, se já é sabido que isso acontece? Olha, isso é exatamente o que nós vamos levantar na CPI da sonegação. Esse é um dos temas. Certamente, nesses casos que são notórios, nós temos um conjunto de fatores negativos. Por um lado, a corrupção, sim, de agentes públicos, que facilitam a máquina da corrupção funcionar, e também o despreparo e a falta de modernidade tecnológica no nosso fisco estadual. é notório que o fisco estadual está defasado. Nós temos estados na federação, vamos dar um exemplo aqui do lado, o estado de São Paulo, que é muito mais eficiente na cobrança e fiscalização dos impostos do que nós. E aí nós temos que pedir também a atenção do nosso consumidor. São Paulo lançou um programa que ajudou muito no combate à sonegação, que é a nota paulista. Ou seja, você, quando compra um produto, você pede a nota, coloca o seu CPF, e o estado até premia por conta disso. No Rio de Janeiro se tentou lançar a nota fluminense, mas os equipamentos eletrônicos não estavam adequados e, na verdade, o programa não pegou. Ninguém no Rio de Janeiro nem conhece esse programa. Então, o cidadão do Rio de Janeiro tem que ter isso na sua cabeça. Você já está pagando o imposto. Você tem que pedir a nota fiscal, porque a nota fiscal é a garantia do recolhimento do imposto. Se você não pede a nota fiscal, você dá margem para alguém roubar o seu dinheiro, para alguém tirar o dinheiro que você pagou para ajudar na saúde e na educação e ir para o bolso do empresário picareta. E esse empresário picareta tem um outro efeito negativo. Ele prejudica o bom pagador, que às vezes sai do negócio por não conseguir competir com aquele que rouba o Estado e rouba a população. Um pequeno empresário às vezes não dá conta de pagar tantos impostos. Deputado, outro tema que está sendo discutido aqui na casa diz respeito a uma nova comissão, também uma comissão especial que vai tratar da proteção dos direitos, a defesa dos animais. Como é que essa demanda chegou para o senhor, o senhor é presidente dessa comissão especial? Por que o senhor decidiu propor essa nova comissão? Olha, esse é um tema muito importante e esse é um tema pelo qual a sociedade está acordando. Eu fui procurado por diversas entidades que defendem a proteção, a defesa dos interesses dos animais, mostrando que a quantidade de animais é crescente, mas nós não temos uma legislação e não temos uma cultura de um cuidado adequado com o animal. Então, ficou muito claro a necessidade de criar essa comissão especial para tratar do tema e revisar a nossa legislação, vendo como que a LERD pode colaborar para que o Rio de Janeiro avance no tema de defesa e bem-estar dos animais. Nós, inclusive, fizemos uma proposta para que essa comissão passe a ser, deixe de ser especial e se torne uma comissão permanente. É um tema importante demais, tem muita gente envolvida e o sacrifício dos animais é enorme em várias questões. Então, essa comissão foi criada, ela é formada por mim, que sou o presidente, deputado Paulo Ramos, deputada Marta Rocha, deputada Fatinha, que agora vai ser substituída pelo deputado Tio Carlos, uma vez que ela retornou às suas funções originais em Duque de Caxias, todos esses deputados com ampla participação no tema, com vários projetos de lei apresentados. E nós temos deputados que não são participantes plenos da comissão, mas contribuem muito. Eu vou dar um exemplo do deputado Milton Rangel, deputado Jânio Mendes, deputado Carlos Mink, ou seja, esse é um tema de preocupação da casa. E nós temos duas grandes questões que nos preocupam muito. Uma, a questão dos animais domésticos, maus tratos, a falta de estrutura do Estado e dos municípios de cuidar dos animais, os animais de rua. Enfim, nós temos várias questões. A questão dos abrigos é uma questão gravíssima. Esses abrigos mal conseguem se sustentar. Eles não conseguem... O que se passa com a SUIPA hoje, aqui no Rio de Janeiro, é dramático. Você tem uma instalação, uma sociedade de utilidade pública que tem capacidade de receber 1.500 animais e tem quase 4 mil animais lá. Você vai lá na SUIPA, é desesperador ver as condições que esses animais são atendidos, não por culpa da SUIPA, que faz o máximo para mantê-los. Por que tem 4 mil animais lá? Porque a Prefeitura do Rio não tem estrutura para atender e não ajuda a SUIPA, o que é um absurdo. Quem mantém a SUIPA é a sociedade. Então, esses temas nós temos que abordar de maneira clara, revendo a legislação. Vamos ter agora uma audiência pública, por exemplo, falei com o secretário de Estado de Educação, Wagner Victor, para que a questão do cuidado e proteção aos animais possa, de alguma maneira, estar nas nossas escolas. Porque tratar bem o animal vem desde a primeira infância. Você faz essa conscientização na juventude, é mais fácil. E nós temos um outro problema que é a questão da nossa fauna de animais silvestres. O tráfico de animais no Rio de Janeiro não foi extinto. Nós temos animais com risco de extinção que seguem sendo capturados ilegalmente, criminosamente, nas nossas matas, comercializados e até contrabandeados para o exterior. Nós estamos vivendo um problema gravíssimo, que é um terceiro problema, que é um ataque indiscriminado a macacos, a primatas, por conta do surto da febre amarela. Por falta de informação, em algumas regiões do nosso Estado, estão atacando e matando macacos, registros de morte de mais de 800 macacos, porque aquele cidadão acha que o macaco transmite a febre amarela. Que ele é o responsável. E quando ele não é, o macaco, na verdade, ele é uma vítima da febre amarela, como é humano, ele não transmite. E, na verdade, quando o macaco morre de febre amarela, ele é até um alertamento para as autoridades sanitárias que aquela área está infectada. Então, é um trabalho muito bonito que está sendo feito. Eu tenho muita confiança que vamos ter um belo relatório e eu acredito que, a partir desse relatório, vamos convencer a Casa para que essa comissão possa ser, de fato, permanente, uma vez que é um tema tão importante e eu acho que está na ordem do dia da nossa população. E se está na ordem do dia da população, com tanta gente preocupada com os animais, tem que estar na ordem do dia da nossa Assembleia Legislativa. É verdade, deputado. Infelizmente, nosso programa está acabando. Queria agradecer. Muito obrigada pela sua participação no Alerj Entrevista. Olha, muito obrigado, Natália. Obrigado a todos. Para mim é um prazer. e eu acho que esse é o nosso papel de parlamentares eleitos. Estarmos disponíveis e o canal da TV Alerj é um canal para isso em diálogo com a população e estamos aqui para trabalhar para o bem do Rio de Janeiro. Muito obrigada mais uma vez. E se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Entrevista fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto